MEGA SPACE Se você é chicleteiro, eu sou a pessoa Se você não é, eu te perdoa Se você é chicleteiro, eu sou a pessoa Se você não é, eu te perdoa Me perdoa Beijar na boca não faz mal pra ninguém Com você em dinheiro Também, se você é chicleteiro, você vai se dar bem Chiquitinhas Felicidade é o bem que faz Chiquitinhas Se você é chicleteiro, eu sou a pessoa Se você não é, eu te perdoa Ou se você é sarai, vai de folia Se você não é, joga pra cima e vê Me perdoa Beijar na boca não faz mal pra ninguém Com você em dinheiro Também, se você é chicleteiro, você vai se dar bem Se você não é, eu te perdoa Se você é chicleteiro, você vai se dar bem Beleza, é festa, tira a comunhada, tira a comunhada Beleza, é festa, tira a comunhada, tira a comunhada E joga a mão, bebê, bebê Ele me ligou, ele me ligou Quem me ligou, quem me ligou Tão no chuveiro, não vou pra mim Tô me exaltando, pra onde eu vou Com segurança, toca o gole Eu tô ligado, ligado E um vercado é lido E é de picha, e é de picha E é de picha, e não é de picha E não é de picha, e não é de picha Rodora! A noção se bora! Beleza, é festa, tira a comunhada, tira a comunhada Beleza, é festa, tira a comunhada, tira a comunhada E o meu cabelo escurece, cabelo duro E o meu cabelo escurece, cabelo duro De picharão Ô nega não precisa lhe dizer Que o meu cabelo não se pareça com você Nega não precisa lhe falar Nega não precisa lhe dizer Que o meu cabelo tá legal, tá legal, tá legal Beleza, protestar, vinha com nada, vinha com nada Beleza, protestar, vinha com nada, vinha com nada E joga a mão e venha, ele errou Quem me ligou, a justiça é louco Vai me chover, eu vou calum Eu vou salvo, pra quando eu vou Segurando, não vai valer Eu vou ligar, eu vou ligar Eu vou cabelo duro Porque é difícil sair Porque é difícil sair, não é difícil sair Não é difícil sair, não é difícil sair Não é difícil sair, não é difícil Esse é o momento, pra quem tá no camarote Um momento de consagração De ter de frente o camarote O bel do chiclete com banana É a primeira volta dele O povo já está alucinado É o que você acompanha nesse momento Aqui no Mega Express E se a canoa não virá Me diga aí Eu sei o marco E se a canoa não virá Como é que é? Pra cima Real no rodo Como é que é? Como é que diz? Eu sei o marco O que é o que você revisionộ Vem que dá aí Eu sei o marco O que é canoa não virá Eu sei o marco Como é que faz? Eu sei o marco Se canoa liga, odeio, 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 eu chego É a lua inteira chupada na cara do fraco Estrangeiro gozador Sem de amor São cantão, São Pedro, grande homem de movimento, marcando de brilho na alma Fundo na mar pra dentro, me vejo que eu tô comendo, a gente vê o traição da alma Pensa pela tatuera, todo pé de onde der, lararará Verdadeiro, lararará, verdadeiro, lararará Não me pede de cantar, lararará Todo pé de onde der Veja lá, nós já descobrimos o povo mineiro desde o segundo disco do Chiclete Comandante Que essa música é do segundo de nós, do terceiro disco do Chiclete Comandante Nós já falávamos em Minas Gerais, já sabemos que aqui era que era o centro da alegria É, então vamos embora galera, Arquilandou! Nananá, 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 nananá Cansei de esperar na janela de casa Isso no seu jogo, agora tudo irá Não quero mais lágrimas na minha vida E o fim Eu sinto esse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já tirei a página da nossa relação Já vou ser pra você da minha vida Seria uma perna despedida O meu coração passei já se perdeu Não volta lá De Deus o perfume da memória No todo final na nossa história Eu já jurei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Eu te falei Meu amor, como eu te amei Agora chora Já me perdi, alguma sorte vai embora Eu te falei Meu amor, como eu te amei Agora chora Não seja me perdi, eu Tô fora a sofrer Eu te amo Eu te amo Obrigado.